Sim, esse é o que eu acho. A A A A A, não pode ser o trabalho de Trio. Eu acho que o que eu acho que é o que eu acho. Não posso dizer, então... ...e o que eu acho que eu acho que é o que eu acho. E o que aconteceu foi? Não, eu realmente pego. Por isso... Agora a mãe... O senhor me ajudou. Ah, eu não. Não. Ah... Boastou? Ah! Ah! Essa foi ótima! Olha aí os olhos dela perdendo a vida. Boastou? Ah! A cara dele foi muito boa. A reação foi ótima. Olha lá, vamos começar a namorar juntos. Ah, tá. Parece que foi a foto. Dê essa mensagem aí. Tamo morando juntos já. Tamo dormindo juntos na cama e tal. A cara dela de fúria. Ah, tá muito engraçado a relação deles. Tá muito engraçado. Ficou bem legal. Esse negócio da dinâmica da ex da outra lá. Ah! E ele no meio. Conseguiu gerar uma boa comédia aí. Olha a representatividade aí. Ela é bem brasileira. Olha lá. Do onde ela tirou esse negócio com a gente do Badassai é outra história. Mas tipo, ela querendo fazer uma quentinha ali tá ótimo. Eles estão mal na espécie. A cara dela ali foi bem boa também. Ah! Muito bom! Quero cartulhês com a dela aí. Escondendo o potinho. Parecia maior quando ela tirou. Eu acho... Que na verdade... Ele tá perdendo memórias. Porque se vocês notarem... No episódio anterior... Depois que ela beija ele, ele tá meio... No caso, perdido. Aí até tá notando na mão dele o que tá acontecendo. Então eu acho que ela suga a memória. Quando ela beija ele, ela suga memórias. Então... Tem várias... Tem vários sinais disso. De coisas que ele não lembra. Que coisas óbvias que ele não lembra. Tô achando que ele não lembra disso exatamente porque... A Kisara sugou essa memória. Tipo, acabou sendo levada. Então... Não é a primeira vez que isso acontece no anime, não. Tá tendo dica já disso. Que ele não lembra de algumas coisas que ele deveria lembrar. Tchau, cara.